Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria estender meus sentimentos à família da Rita Bronha, moradora antiga do Iolanda, mulher do cabeleireiro Isael Bronha e assessora da deputada Marcia Lia. Meus sentimentos à família. Queria falar também ontem que a gente foi no orçamento participativo lá do Iolanda, junto com o Alcindo e o Emanuel, contente de ver vocês lá, mais gente para encorpar as nossas demandas lá, tomar mais a causa. Inclusive, um dos moradores se exaltou um pouco, Alcindo, você veio lá, e depois ele veio procurar, pediu desculpa, e eu queria falar porque eu entendo. Durante 30 anos que eu estive lá na Iolanda, inclusive eu estou voltando, esse problema é decorrente, e esse é o motivo. Você passa o vídeo para mim, Mara? Isso é o que acontece na casa dele cada vez que chove há 30 anos. Não, olha lá dentro da casa do cara. A água desce lá de cima e ela vem descendo com tudo. Não, você não viu nada ainda. Você vê que ela desce limpa de um lado e lá de cima ela já desce suja. Essa água entra na casa do morador. Toda vez que chove é a mesma coisa. Isso é dentro da casa. Tem o som da senhora chorando, o desespero. Isso, pode passar a próxima foto, Mara? Isso é em frente da casa. Você dá para ver água limpa e água de terra que entra. Inclusive, um morador reclamou que toda vez que chove é a mesma coisa, perde-se tudo. Faz um financiamento, compra de novo e continua perdendo. Pode mudar, Mara. Por favor, a outra. Olha isso. Olha a cor da água que entra. A próxima, Mara. Por favor. Olha, isso aí é o que se explica lá em cima. Aqui em cima, nessa parte verde, há a Ípica e outras partes. Desce essas duas ruas até ali, a Domingos de Nobre. Não tem uma galeria. E essa água vai descendo toda para baixo. E você vê que ela termina lá naquela casa, a de vermelho. É a casa do morador. A casa dele se tornou contenção de águas de chuva. Toda água que desce dali, daquelas ruas de cima, ela desce e entra na casa dele e nas do lado lá. O tema é antigo já no orçamento participativo. E não passa, às vezes, por que dois ou três votos. O bairro não vota porque não sensibiliza. Ele pega uns dois quarteirão onde sofre esse alagamento. Então, o bairro não sensibiliza. A demanda já é antiga. E é mais sobre isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado.